Música Viu que esta luta assim, pode voltando voltando Viu que esta luta assim, porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Traga esta roda, vai lhe dar pra esta roda Vai lhe dar pra esta roda Vai lhe dar pra esta roda Te amo, hoje o céu está mal lindo Vai chuva, hoje o céu está mal lindo Vai chuva Viu que esta luta assim, porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Vai lhe dar pra esta roda Para me dar a festa roda Para me dar o seu amor Hoje o céu está tão lindo Para a chuva Hoje o céu está tão lindo Para a chuva Hoje o céu está tão lindo Para a chuva Hoje o céu está tão lindo